A gente está lidando com uma criminosa que tem uma mente muito além de nós, meros mortais. Ela não é uma homicida por matar, ela não mata por matar. Ela faz tudo pelo crime, ela é o crime, ela é o diabo personificado, diabo forma de gente. As autoridades correm contra o tempo para capturar Heloísa antes da prescrição dos crimes atribuídos a ela. Se você tem informações sobre Heloísa, ligue para o 181 de qualquer lugar do Brasil ou para o disco e denúncia do seu estado. Sua identidade será mantida em absoluto sigilo. Heloísa antes da prescrição dos crimes atribuídos a ela.